Fala galera beleza que dá um aviso que antes de começar o vídeo comecei uma nova série no canal e que eu vou começar na verdade vai ser uma top 10 do AKW e fazer um top 10 sobre alguma coisa do AKW e a primeira coisa que eu quero fazer é das 10 melhores classes do AKW mas não farei na minha opinião eu falei na opinião de vocês eu criei uma enquete no site um nome de todas as classes do jogo aí vocês vão votar na classe mais goste mas não votem na classe o poder né já tá mais forte não é a casa mais forte é a melhor que você mais gosta tudo isso vota na casa pelos skills se você gosta muito de usar essa classe que ela é boa pra isso boa pra aquilo boa pra tudo entendeu aí foi aí que o nome de todas as casas as classes tem a mesma skill vai estar tudo na mesma linha assim tipo aqui que nem a roga roga tem a mesma skill que um monte aí então para você pesquisar a sua classe se você não viu se você acha ela mais fácil tem ordem aberta mas se você acha mais fácil aperte ctrl f e digite o nome da sua classe tipo legion dunknight é que eu mais gosto da legion dunknight você marca essa classe você quer votar e clique em votar é muito simples só que eu já voltei sem querer no outro navegador lá então é simples simples então gostaria que vocês é votar sem para ajudar fazer o vídeo se tudo der certo o vídeo vai ser lançado se não der certo e aí né eu tento de novo ou desisto mas o link vai deixar o link na tela e também vai estar na descrição beleza então me ajudem aí agora vamos pro vídeo e aí pessoal beleza aqui é o thd tutelage games hoje agendo mais um vídeo para vocês primeiro vídeo de 2016 um ano aí de canal muito obrigado a todos os inscritos que me acompanharam esse tempo aí que me ajudaram que me fizeram não desistir porque se depender de mim já desistiu lá no começo uma semana com oito inscritos depois de ficar uns tantos de meses sem gravar é isso aí como toma de se sei lá vai na casa de falar de white longe e beleza aí eu não eu falei que a gravar cedo com o pessoal mas não gravei primeiro acordei tarde acordei tarde mesmo tarde eu não gravei de manhã não e aí na hora do almoço assim mesmo chegando de surpresa em casa lá que ele mora lá em do horizonte e visitar nós ninguém sabia ó uma surpresa do mundo ficou conversando e não deu pra gravar e hoje é sábado acordei tarde de sábado também a gravar de manhã mesmo gravando agora de tarde e diz que vou ter que sair ainda já a minha avó me manda querendo lá então tomara que não que eu não tô querendo muito lá não hoje hoje é sábado já está em casa sábado mas beleza um bom vídeo aí aqui é um salve por vitor macena lv team m.o price price marcos souza gabriel ribeiro e gabriel eu já mandei uns dois três salve pra você então fale de pedir salve aí e chega e com equação mil grau e para a mãe do gordo ser para o pai do gordo ser o cachorro do gordo ser para a sogra do gordo ser beleza e queria mencionar os canais e no vídeo também que pediram que eu esqueci no último vídeo é o pietro do aqw o malgarecho gamer betão gamer tec aqw reinan jesus kakatoff gamer e e eu shim eu shinsu novo canal difícil eu shinsua não sei da praça dos grãos mas vai deixar o link e o nome aí na tela beleza então dê uma olhada aí se tiver tempo então o primeiro tutorial de sets aqui do ano o set que demorei um pouquinho para bolar ele aí né bora começar normalmente eu começo pela espada mas hoje eu vou deixar ela por último vamos começar primeiro pela armadura armadura é a celestial night já mostrei ela no último vídeo meu de armadura se não lembra então eu vou tentar pegar de novo para pegar ela você vai em barra joint celestial realm de capacete não beleza beleza chegando aqui em celestial realm e aqui que fica armadura no mergeshop do aranx ela custa sem infernal token esses infernal tokens são dropados desses bichos aqui de make doom sabe do fallenite drop do fallenite vou mostrar os outros aqui fallenite de novo só tem fallenite em 500g e também do infernal imp então você fica matando esse que vai entrar para o item vou mostrar pra vocês aqui infernal token eu meia horinha 20 minutinhos aí com blaze binder peguei essa armadura já então se vai juntando os itens eles são de acerva guardar no banco se quiser também até conseguir a armadura né são 100 negócios e não é muito difícil pegar não beleza o próximo item que eu vou mostrar vai ser o real me vou deixar espada por último vou usar os itens ao longo eu vou pegando né como sempre faço a armadura beleza o real me eu coloquei esse aqui é muito legal eu queria usar o meu só que o meu ele acordei um pouco mais clara eu não gostei muito não esse aqui ficou melhor o wind chute esse nome estranho aí esse compra em barra joint artis tele opa qualquer qualidade no loll aqui porque artis tele trava demais comigo o lugarzinho que trava vamos seguindo reto aqui até encontrar o aranques a outra armadura da outro item do aranques aranques vem aranques shop vem aqui está aqui windsweep i style 500 gold esse fato é errado também são 500 gold baratinho ele é color custom depois eu vou mostrar para mostrar se a cor certa vai ficar nos itens beleza e vou usar ele aqui agora que eu já peguei ele mas a cor está azul mas vou mudar depois o capa a capa pensei em 70 bilhões de capa falei qual a capa certa até que eu cheguei à conclusão toda a capa está tão feia a espada também é por isso que eu vou deixar a espada por último que era um pouquinho mais complexa eu nem fui ensinar a pegar ela aqui não porque já fiz um vídeo dela mas beleza chega de a capa que eu escolhi foi internal champion wins é essa capa que mesmo tô gravando cara para de falar isso aí beleza ela se pega em barra joint acho que eu vou errar o nome aqui mas vou deixar o nome certo na tela acho que a arena torneamente eu esqueci de escrever torneamente vamos ver se tá certo cheguei aqui até travando esse porcento é hero torneamente eu achei que era arena que é uma arena que tem aqui se compro no merge shop desse local aqui infernal champion wings tem a seleção também só que a seleção é o mesmo caso do meu chapéu a cor dela fica um pouco mais clara e acho que eu preferir infernal 6 champion tokens ele troca daqui esse tipo a dropar 15 ou 10 eu tropei 5 na primeira e para mais uma seguida certinho 6 uma vez eu peguei 10 uma cagada e aqui se derrotar os cavaleiros do zodíaco do zodíaco não você vem aqui derrota o carinha mora logo ali aí vai derrotar ele você vai continuar indo aqui entrando e matando os caras aí vencendo eles no torneio até completar os 17 para você pegar o item beleza não vou completar de novo não aí depois se vai adorar para lá não consegui faz de novo aí até você pegar a infernal champion wing já tá na cor mais certinho aqui mas tem os 7 vai ter duas cores diferentes vou mostrar as duas no final e o último a espada a espada eu coloquei várias como combinou foi a própria do set só que ela não é é bonita ela é feia muito feia não gostei como eu consigo dar um dano alto com que o slayer berserk em estudo com o mês beleza nem sabia que eu respondi não vou responder ninguém vai ouvir me falando não claro e eu escolhi achei melhor a ungoddard ficar com ela assim gostei mais dela mas tem outros acaso você não queria pegar ela não pode deixar um vídeo na tela aí de conhecimento a pegar ela que não dá pra ensinar nesse vídeo que não não é nem a pau dá pra ensinar agora então eu já fiz o vídeo e deixar o link na tela e também o link eu faço os dois links mais dois links que eu faço um vídeo sobre itens color custom lá tem umas espadas no meio também aí se quiser usar outra espada color custom que eu não consigo encontrar outra fica legal com ela não tentei aí explorando lore e não encontrei nada legal agora vou ensinar vocês a cor certa dos itens vai jogar como colorir por certo né bem eu vou desequipar o pet aqui porque bom eu vou deixar na descrição o número das cores eu vou deixar lá assim esse aqui desse jeito aqui combinação de cor 1 e combinação 2 vocês vão lá copiem o código que eu vou deixar lá você vai no código que está escrito aqui como aqui está escrito aqui ó air color você vem aqui no air color e coloca a cor beleza é assim que vai fazer em todos os locais do personagem e aí essa é a primeira cor do set que eu coloquei eu gostei mais dessa daqui mas tem essa outra segunda aqui também porque o que ficou estranho é essa asa azul só que eu gostei dessa parte azul aqui da igual eu tô colocando com o dedo só que vocês não podem ver meu dedo né essa parte azul aqui da igual dessa ali esse troço que será que tem esse rolado aqui azul eu gostei desse jeito aqui só que pra isso ficar azul a asa também tem que ficar azul e ficou estranho eu fiz uma segunda versão que é essa aqui eu vou trocar aqui os que tá errado deixa eu ver acho que apareceu os ouro lhe na hora de trabalho mas tá bom e não recorda eita bugou meu teclado tá bom bugs everywhere aí viu bug ao vivo aqui no vídeo é air color não tô fundindo tudo e olha base color já tá na cor certa aqui ó grama qual cor que tá errado aqui vai ficar trincol 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 foi mal aí tô desastrado demais trincol vou falar que a cor certa ó aí esse aqui vai ficar mais dessa cor aqui cinza branco mais escurinho aqui aí ficar desse jeito aqui e essa daqui o acessório color vai ficar da cor que era o negócio aí esse é a segunda versão mais sério eu gostei mais desse jeito aqui com essa essa cor aqui assim eu gostei mais eu vou deixar os dois inscrição aí vocês verem o que vocês quiserem aí né vamos formar já tá com tudo bem não é obrigado a fazer do jeito que eu fiz aqui não é isso essa série aqui que eu achei que ficaria legal assim e é assim que eu coloquei o personagem desse jeito assim com uma com a godla aí eu achei que ficou legal um botão ruim senão não está tão mal assim então é só isso mesmo esse outro trato de sets de hoje deu como se tivesse amanhã também de agora e como disse no mês do vídeo aí o top 10 aí se der certo se tudo der certo vou fazer um top 10 por semana ele postar mais ou menos segunda feira então aí votem aí se vai ajudar aí vai dar tudo certo mas não votem todos na mesma classe porque senão não vai dar ter top 10 e todo mundo voltar na crono comando porque ela é forte só por isso então pessoal obrigado por assistir aí obrigado a esses dois que tá gravando comigo aqui esse aqui não tô de pé neta no final esse aqui não tô de pé neta no começo então pessoal falou e até a próxima foi